Vamos aqui tentar umas que eu até talvez saiba de fora. Vou cantar sem as letras à frente, que é uma coisa que faço já há 30 anos. Isto é uma aventura, mas também hoje é um dia especial. Se espalhar não se nota, não vai ser a coisa mais lembrada de hoje em termos esquecido de uma letra. Não há machado que torte, a raiz ao pensamento. Não há machado que torte, a raiz ao pensamento. Não há sorte para o vento, não há morte. Deixa mais um empurrão! Deixa mais um empurrão! E, portanto, este jane acabou de cair. Vitória! 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 Vit de 2012 e num período em que já estávamos a ser confrontados com a política da Troika e também com a política de direita desenvolvida pelo PSD e a CDS, os órgãos da CGTP assumiram uma estratégia para levar à prática baseada numa ideia essencial, responder aos problemas dos trabalhadores e da população, numa perspectiva em que tínhamos a consciência que estávamos num processo duro e prolongado que levaria inevitavelmente a quem se desgastasse primeiro a perder a batalha. Várias vezes aqui neste espaço da Assembleia da República dissemos que estando numa maratona teríamos que ser mais inteligentes que eles para os desgastar, desgastando ao mínimo os trabalhadores e por esta via para atingirmos o objetivo que hoje foi concretizado. Durante este período foram muitas as lutas que realizámos, muito o apoio que tivemos dos trabalhadores em primeiro lugar, de muitos homens e mulheres que não estão sindicalizados nos sindicatos da CGTP não deixaram de connosco participar em manifestações, em greves e particularmente nas greves gerais, no momento em que soubemos também no quadro de redução significativa dos rendimentos dos trabalhadores, precisávamos de reforçar a sindicalização e tivemos dezenas de milhares de trabalhadores, mesmo com magros salários a aderir à CGTP, num quadro em que tivemos várias greves gerais, inclusive em que trabalhadores por salário mínimo nacional, ou pouco acima disso, com uma enormíssima coragem, não só aderiram sabendo que não perderam o dia de salário, mas acima de tudo aderiram sabendo que podiam apoiar a CGTP e todos os que hoje se podiam provadir uma poltronativa crítica para estrelas. Durante! Durante este período só vemos em unidade e acima de tudo também com uma grande pensão não só envolver outras camadas da população, como inclusive assegurar que nos vários níveis da sociedade os apoios não faltassem, que se reforçassem e que tivessem dado um contributo inestimável para resistirmos, para lutarmos e para ganharmos. Hoje estamos aqui e, como já há várias vezes dissemos, não há dúvidas, camaradas. A luta foi dura e prolongada, mas o resultado está à vista. Ganhámos esta batalha, desgastámos, eles foram demitidos e agora temos que nos preparar para a segunda fase do processo. A segunda fase do processo é exigir que o Presidente da República dê posse ao novo governo que, entretanto, vai ser proposto pela maioria. E, tal como viemos aqui hoje, para derrotar o PSD e a CDS, se for necessário, iremos a outros lados para obrigar o equilíbrio de Belém a assumir a responsabilidade de dar passos, dar o passo significativo para dar posse a quem deve governar. A luta continua, 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 a luta continua. E porque acreditamos na luta, e porque acreditamos nos trabalhadores, e porque acreditamos no nosso povo, camaradas, amigos e amigas, uma saudação muito especial para todos vós, em nome do coletivo da CGTP, e por nosso intermédio, uma saudação ainda mais especial, traz centenas de milhares de pessoas. Aos milhões, que hoje não podemos estar aqui connosco, têm o mesmo sentimento, estão a viver este momento de uma forma muito especial, porque é um momento particular nas nossas vidas, é um momento que abre esperanças de uma vida melhor, e é um momento que nos leva a ter mais motivação para atingir os nossos objetivos. Viva os trahedosos campotugueses! Viva! Viva o povo português! Viva! Viva! Viva a CGTP Intersevital Nacional! Viva Portugal! Viva! Viva! ADIEZ VIVA